Nau do BN Duduzinho PJ Taca a bala faz Tira o bairro Sua roupa te faço mulher Não é só isso, vou falar qual é Te quero agora, amanhã demora Mas namora, vou te falar que é foda Te fiz sofrer, vacilei, mas por quê? Fui cabeça fraca em não te entender Que era a tensão que você precisava Eu só pensava em rolê na quebrada Mas fica no Mac, amém, vem pra cá Sua pele e seu corpo caliente no carro Carro parado de frente pro mar Pra relaxar, um beck na boca Mas esclarecer nesse papo de crise Já basta o país, então pense no tic Tic-tac que tudo se ajeita Tudo passa disso, eu tenho certeza Vai passar sim, vida Vai dança pra mim, linda Nada de onde é brisa, vida Tata a boca, fuma na minha pica Vai passar sim, vida Vai dança pra mim, linda Nada de onde é brisa, vida Tata a boca, fuma na minha pica Vai ficar tudo bem, quando você chegar Sabe por que beijo melhor não tem Do teu lado não vibe, melhor não há Vai ficar tudo bem, quando você chegar Sabe por que beijo melhor não tem Do teu lado não vibe, melhor não há Vai ficar tudo bem, quando você chegar Fica triste o que você não pode Sua vida é tão linda, então dê um engole Te namorar pra mim seria mole Eu gosto tanto de você, mas namorar me fode Menos eu não fui sincero antes Só que eu não queria ser meio deselegante Mas pra deixar bem melhor e quente Se tiver saudade, beijo nasce contra e pente Fica triste o que você não pode Sua vida é tão linda, então dê um engole Te namorar pra mim seria mole Eu gosto tanto de você, mas namorar me fode Menos eu não fui sincero antes Só que eu não queria ser meio deselegante Mas pra deixar bem melhor e quente Se tiver saudade, beijo nasce contra e pente Vai ficar tudo bem, quando você chegar Sabe por que beijo melhor não tem E do teu lado vibe melhor não há